Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui ao espaço do Tecnolux, nosso espaço de encontro, onde a gente procura aqui conectar pessoas que constroem conhecimentos para inovação. Hoje a gente vai falar especificamente sobre uma tecnologia portadora de futuro, 5G, e as oportunidades para os negócios. Queria agradecer a parceria aqui com o Trinopolo, nosso parceiro de sempre. E desejar que vocês sejam sempre bem-vindos, que é o espaço de vocês enquanto empreendedores, dentro da universidade, esse espaço onde o nosso principal propósito é converter conhecimento em oportunidades de negócios por meio da inovação. Tá bom? Obrigado. Obrigado, César. Essa iniciativa aqui desse meetup, ela vem de um projeto que a gente tem com o governo do Estado, que há algum tempo a gente está trabalhando no desenvolvimento dessas tecnologias voltadas para a IoT, e obviamente que 5G se enquadra muito com o advento e a disseminação, isso está chegando com força, então nada melhor do que a gente falar com isso com quem realmente tem muita expertise. A gente agradece muito ao Renan por ter aceito esse nosso convite, e também a X-Play, o Kleber, o Vergand, que não pôde estar conosco hoje, que fez essa intermediação para que o Renan pudesse estar aqui. Então eu agradeço a todos vocês, em nome do Trinopolo, e a gente fica à disposição também para outras demandas que vocês têm voltadas a treinamentos, a parte técnica, a gente fica à disposição para promovermos em conjunto, que fica muito mais fácil. Então obrigado ao César por ceder novamente esse espaço, o Sebrae, a Deloitte, enfim, por toda essa parceria para fazer esse evento acontecer, assim como a X-Play, que está gravando a gente também, para poder ampliar as pessoas que possam estar acompanhando ele. Então muito obrigado, e vamos ao que interessa, vamos ouvir falar sobre 5G. Obrigado pessoal, obrigado pela recepção, obrigado Edson, César, toda a equipe do Trinopolo, o Sebrae, a X-Play, uma satisfação estar aqui com vocês, falar um pouquinho de 5G, essa tecnologia que vai mudar nossas vidas, e principalmente a ideia é como ela vai mudar as nossas empresas, como que a gente consegue utilizá-la para melhorar o nosso core business, melhorar a nossa produtividade, redução de custos, e trazer novas aplicações que até então não eram pensadas. Eu vou me apresentar rapidamente, falar um pouco um briefing da Deloitte, mas logo já vamos entrar. A ideia é um bate-papo, a gente vai falar aqui, fazer algumas apresentações, mostrar algumas ideias, e depois a gente pode conversar, tirar dúvidas, e abrir para perguntas. Então, meu nome é Renan Antonioli, eu sou Senior Manager da Deloitte, hoje a Deloitte é uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo, ela está a mais de 150 países, com mais de 400 mil funcionários no mundo. Então, a gente tem uma gama muito grande aí de serviços, e um dos focos que a gente trabalha dentro do nosso departamento é o 5G. E como o 5G vai poder auxiliar a gente na implantação, e como ele pode potencializar os negócios das empresas. Falando um pouco mais de tecnologia, aqui é a evolução. Então, lá no começo, quando o aparelho telefônico deixou de ser com fio e se tornou sem fio, a primeira coisa era falar. Então, a gente teve a primeira geração de telefonia celular. Então, a gente saiu do fio e foi para o sem fio. O foco era só falar, porque só existia isso. Era puramente analógico. Tanto a transmissão com fio, quanto a transmissão sem fio. Era puramente analógico. Isso tinha alguns canais analógicos ainda, mas conseguiam transmitir alguns bits digitais através de um canal analógico. E aí se criou a tecnologia celular. E por que ela vem do nome celular? Porque ela cria células. Ela transmite através de células, que são a área de cobertura das antenas. Então, se criou a telefonia celular. Com isso, a gente evoluiu para o 2G. E aí o 2G já começou a ter uma experiência um pouco melhor na transmissão de dados. Então, no 2G, a gente já começa a usar dados um pouco mais. Então, quem lembra? No 2G, foi a primeira transmissão de um dado muito importante, que era texto. Era SMS. Quem lembra? Pô, transmitir dados. SMS. E aí, teve uma evolução do 2G, que se chamou ED. Quem lembra? Quando cai no ED, vira um desespero total. Hoje em dia, né? Mas naquela época, era uma maravilha o teu ED. Porque você podia mandar uma foto. De 640 por 480. Então, mas já era uma maravilha. E aí, a balança, ela começou a se alterar. Então, tinha uma demanda muito grande por voz, só que a demanda de dados era muito baixa. E essa balança, no decorrer da evolução, ela foi mudando. Então, aqui no 3G, ela já começa a aumentar. No 4G, ela dá um salto muito grande. E aqui, o 4G, todo mundo ainda... Claro, chegou o 5G e tal, mas ainda estão menosprezando o 4G. Só que o 4G foi uma grande revolução. Porque com o 4G, a balança virou. Então, a gente usa no 4G, muito mais dados do que voz. E no 4G, é um ponto bem interessante de a gente perceber, é que no 4G, até a voz hoje, vai em cima de dados. Então, todo mundo vê aí no celular que existe um símbolo chamado VOLT. A gente chama, carinhosamente, de Volt. Que é a voz sobre LTE. Que LTE é a tecnologia de quarta geração. Então, hoje em dia, no 4G, virou tudo dados. A balança virou de uma maneira que a voz morreu, virou tudo dados. Fechou. Até a telefonia IP, a TV IP, virou tudo IP já, nesse mundo aqui. Só que o 4G é mais revolucionário, se tornou tão importante, porque ele habilitou novas aplicações. Se não fosse o 4G, a gente não teria, hoje, por exemplo, aplicativos de mobilidade. Sem o 4G, eu não consigo saber aonde está o motorista que está vindo me pegar. Então, foram novas aplicações aplicações que se criaram através da tecnologia. Ela foi uma habilitadora da criação de novas aplicações. E aí, com o 5G, eu digo que é um novo divisor de águas. E o 5G, a gente brinca que ele não é, nem deveria ser chamado 5G. Ele não é só a quinta geração. Porque ele vai mudar tanta coisa, tanta coisa, que não é mais só uma quinta geração. A gente vai falar aqui de 0,01% do que ele pode transmitir, do que ele pode habilitar. Mas só aqui, a gente já tem uma grande diferença. Então, a gente tem velocidades 100 vezes maiores, consegue chegar, sair de 100 mega para 10 gigabits por segundo. A gente consegue ter uma latência de 1 milissegundo. É uma latência em tempo real mesmo. Isso na interface aérea. E aí, que vai possibilitar a criação de novas aplicações. Por exemplo, a ficção deixa de ser ficção e se torna realidade. Com latência de 1 milissegundo, eu consigo ter um carro 100% autônomo. Por quê? Com uma latência no 4G, que varia entre 50 e 100 milissegundos, se o carro precisar tomar uma ação, ele vai frear, tomar essa ação e vai demorar de 50 a 100 milissegundos. Isso equivale a 30 metros se ele precisar frear. 30 metros, eu acho que deu bastante coisa. Se tiver alguma coisa na frente, aconteceu. 5G, 1 milissegundo. 0.3 metros, ou seja, 30 centímetros. Então, ele, 5G, está mudando muito. A capacidade de tráfego, o consumo de energia, a questão do slicing, que é bem interessante, porque com o slicing a gente consegue, dentro de uma rede pública, criar uma rede privada. Então, por exemplo, existe vários segmentos do 5G, que a gente precisa de baixa latência, só que para o celular, hoje, no dispositivo móvel, eu não preciso de baixa latência, preciso de velocidade. Então, eu consigo ter, operando pelo mesmo operador, vários serviços. Só que, muitas vezes, o carro autônomo vai estar conectado na mesma rede. Só que o carro autônomo não precisa de velocidade, precisa de latência. Então, eu consigo ter dois serviços na mesma rede, totalmente separados, com total prioridade. um outro ponto do 5G, ele cria, ele, é a primeira vez que a rede, ela começa a ser desagregada. Então, a gente não vai mais ver aquelas torres de telecomunicações, grandes, aquele aparato todo, metálico, aqueles bastidores. Hoje, uma antena de 5G, ela é do tamanho de uma caixa de sapato. E ela pode ser colocada em qualquer lugar. E eu não preciso mais ter todo aquele bastidor processando no mesmo local, no mesmo local, embaixo da torre. Eu posso estar na nuvem. Então, é uma caixa de sapato conectada num cabo de rede. Pronto. Eu tenho uma rede 5G. Hoje, as redes privativas, e a gente vai falar bastante das redes privativas das grandes empresas, as redes privativas indoor, o equipamento 5G, ele é desse tamanho, ele parece um prato. Você vai olhar ali, parece um Wi-Fi. Ali tem um equipamento Wi-Fi, poderia ser 5G. Ele é exatamente igual. Exatamente igual. Então, sem interferência nenhuma visual, com capacidade de transmissão muito maior, a gente falando dos pilares, quais são os pilares? É os big ones. Então, a gente tem velocidade maior que 1 gigabit por segundo, tempo de resposta, 1 milissegundo, e a densidade de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso garante com que o IoT, a internet das coisas, agora sim vai tornar realidade. Porque até então eu não conseguiria ter IoT. Porque o IoT eu tenho aqui no sensor e outro lá. Eu não tenho 200 mil trabalhando na mesma área. Se a gente quer ter tudo conectado, imagine quantos dispositivos IoT vai ter numa pessoa. relógio, celular, jaqueta, tênis, que é a ideia dos wearables. Tudo vai estar conectado. Dentro de casa, uma cafeteira, um micro-ondas, a geladeira. Olha quanto dispositivo. Cada lâmpada, as persianas, a TV, o videogame, a Alexa, você é top. Acabou. O óculos, com realidade aumentada, vai estar conectado. Então a gente precisa dessa tecnologia para poder habilitar essas novas funções. E aqui eu consigo ter uma ideia um pouco maior. Então a gente usa o broadband de um para usar para mobiles, para networkings, missão crítica, que é um milissegundo. Então tu tem uma latência ultra baixa, uma alta confiabilidade, 99,999% de confiabilidade e disponibilidade alta disponibilidade, com alta segurança. 5G é uma tecnologia que ela já nasceu no mundo da cyber security. Todo o tráfego é criptografado, desde o próprio SIM card. Se você quiser usar uma rede pura 5G, SA, stand alone, release 16, até o SIM card é criptografado. Você precisa trocar toda a rede para garantir segurança. Então é uma tecnologia que já nasce preocupada com cyber segurança. A gente está falando dos russos aqui, então tomar bastante cuidado nessa questão de cyber. Não só russo, mas porque tem hacker em todos os países. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque o cyber ataque, independente de qualquer país, a gente consegue, a gente está tendo muitos ataques por hora, por minuto até, porque eles deixam os robôs trabalhando por eles. e aqui é o massivo Internet of Things, então a gente tem baixo custo, baixa consumo de energia, bem baixo consumo de energia, uma grande cobertura e alta densidade. Smart seats, wearables, smart homes, tudo que a gente comentou. Ali os big ones. Aqui, como eu falei, as redes privativas e a ideia agora é começar a abordar o que o 5G tem para cada empresa. Claro que não vai dar para conversar de todas as verticais, mineração, siderurgia, agro, mas aqui umas principais verticais que a gente vai abordar, que eu acredito que fazem mais sentido para as indústrias, para as empresas que estão aqui na Serra Gaúcha. Aqui são modelos de redes privativas que a gente tem, que é uma rede 100% autônoma, então uma empresa pode ter uma rede 100% 5G autônoma e privativa sem ter necessidade de contratação de operadora, é uma rede única, via slicing, então eu posso ter um slicing dessa rede oferecido por uma operadora e essa aqui ela é uma rede privativa, só que oferecida pela operadora numa maneira de separação, então ela funciona aqui como uma autônoma internamente, mas por fora eu ainda tenho conexão com a rede pública de uma operadora, aqui não, aqui eu não tenho conexão nenhuma com a rede pública, então ela funciona sem saída para a internet, por exemplo, eu quero um exemplo desse tipo de rede, é uma rede de uma indústria com vários braços robóticos, com veículos autônomos, AGVs, empilhadeiras autônomas e isso eu não preciso de internet, eu não preciso que ele saia, então ela fica ali só para trabalhar esses equipamentos com total segurança, porque se abrir para a internet depois você tem outros níveis de segurança para tomar cuidado. então nas indústrias, olha que legal, agora está rodando o vídeo, essa aqui é uma ideia de como o 5G pode habilitar a usabilidade e como pode aumentar a produtividade dentro de uma indústria, aqui está sendo usado alguns óculos de realidade aumentada, que está conectado à rede 5G, mostrando as peças e onde uma pessoa sem conhecimento nenhum pode estar fazendo um trabalho guiado por uma pessoa de autoconhecimento, então, e essa pessoa pode estar a quilômetros de distância, isso pode ajudar bastante na, não só na manutenção, como também nas operações médicas, nas operações do agro, nas operações da construção civil, aqui por exemplo, ele tem todas as informações, olha o tempo se for, se a gente colocar um único indicador de tempo, quanto tempo ele levaria para ter todas essas informações parando de máquina a máquina, ele ali numa caminhada de 30 segundos consegue coletar todas essas informações e essas informações que ele está vendo automaticamente já estão sendo armazenadas e entrando no inventário, no software, no SAP dele, qualquer IRP que ele tenha, então, ele consegue muitas vezes, dependendo do sistema, obviamente, mas fazer o acionamento, então, vocês viram ali que ele consegue, além de ter toda a informação, eu posso com a mão fazer o acionamento, porque você vincula aquele comando, na verdade, bem interessante esse vídeo, aqui a gente tem realidade aumentada e também dá para utilizar o que a gente chama de digital twins, que são os gêmeos digitais, a gente pode ter a planta da fábrica, da indústria, num ambiente totalmente virtual e fazer esses testes antes, as indústrias de ônibus, por exemplo, elas podem criar o ônibus num ambiente totalmente virtual e fazer os testes de arrasto aerodinâmico, de peso, de vai colocar um equipamento a mais, o que aquilo vai pesar no ônibus, tem que reforçar o eixo, qual que vai ser o arrasto, vai criar alguma coisa em cima, então, ele já consegue fazer isso no ambiente virtual, aqui também utilizando a GVs, então, para quem não sabe, é aquele robozinho que anda ali, que é um veículo autônomo, essa é uma apresentação da Qualcomm, também é um parceiro nosso, que desenvolve a tecnologia 5G, os dispositivos, os chipsets, aqui está mostrando uma ideia, não só, mas de todas as indústrias, então, vocês viram ali a indústria de construção civil, então, os drones autônomos e tudo mais, aqui fala um pouquinho mais do que eu já tinha falado, na saúde, olha que legal, utilizando realidade aumentada, em breve, a saúde vai estar operando nesse sistema, sabendo onde estão as veias, onde estão todos os órgãos da pessoa, muito mais fácil, muito mais rápido, com sensores que vão estar captando, na saúde também, por exemplo, é possível com que, e o 5G, não só na realidade aumentada, mas o 5G vai permitir as conexões onde até então não existiam, a gente vai permitir, por exemplo, com que uma pessoa sem muito conhecimento de medicina, faça uma ultrassom, uma pessoa na Amazônia, por exemplo, no meio de uma aldeia, e um médico em São Paulo, acompanhando daquela ultrassom, coisa que essas pessoas não teriam acesso, porque o ultrassom tem que ser laudado em tempo real, você não pode fazer, mandar a imagem, então o 5G, essa conexão rápida, vai permitir já com que esse tipo de operação, esse tipo de situação possa acontecer. Nos transportes, aqui, já, um nível de autonomia, aqui é como a câmera em conjunto com os radares e tudo mais, como a visão computacional avalia o trânsito, avalia tudo que tem ao redor para tomar a decisão. Quem diria que hoje um carro vai ter mais placa de vídeo do que um computador? Quem diria? Então, o que ele faz? As câmeras avaliam, fazem análise do tráfego, do ambiente, junto dos radares, compara e começa a tomar decisões. Nesse caso, o cara nem encosta no volante nem nos pedais. Aqui também, uma ideia de como a gente vai estar muito em breve conectado, trabalhando dentro do veículo. nesse caso, ela está iniciando uma conferência, conversando com o carro. As cidades inteligentes vão estar muito conectadas com o 5G, porque quando a gente tem carros conectados, todo carro se fala. Ele sabe a posição, porque ele tem o GPS e você tem uma transmissão de alta confiabilidade, você sabe onde está o outro carro. O veículo sabe que está vindo uma bicicleta. o ciclista sabe que tem um veículo vindo. Então, cada um sabe e as pessoas também, porque as pessoas têm o seu wearable. Tudo vai estar conectado. Então, a tecnologia está habilitando novas formas de a gente se locomover, porque se eu sei onde cada carro está, onde cada pessoa está, a probabilidade de acontecer um acidente é reduzida significativamente. Porque se eu sei onde está o carro da frente, o carro vai frear muito antes. E digo mais, quando eu tenho uma cidade conectada também, os veículos sabem onde eles estão, mas também está conectado, e aqui vocês veem, com a infraestrutura. É um futuro de veículo de cidade sem semáforo, porque os carros vão saber onde eles estão. então eles vão frear, vai ser que nem quem já assistiu aquele filme Eu Robô. Aquilo lá vai ser, todos os carros são conectados, eles estão se cruzando e não se batem, porque eles sabem a posição um dos outros. Mas também com o ciclista, com o pedestre, com tudo mais. E é aí, cidades inteligentes. Então a gente tem eles se conectando e a própria cidade investigando, conhecendo o que está se passando. Então eu sei quando o sinal está aberto, quando está fechado, nesse caso ainda existe semáforo, nessa cidade, na outra não existia mais, são cidades de outros planetas, então muda um pouco. Mas aqui é como a visão computacional hoje das câmeras de IoT já processam. A gente falou muito com algumas indústrias que a inteligência artificial hoje vai ajudar muito nas linhas de produção. Porque, por exemplo, aqui é uma câmera que está analisando os veículos, o que é carro, o que é motocicleta, o que é semáforo, se está aberto, se está fechado, vermelho, verde, amarelo. Mas numa indústria, por exemplo, a câmera pode verificar se aquela porta daquele veículo foi montada correto, se o puxador está no local correto, se é aquela cor, se não está faltando um parafuso. Isso é uma câmera, uma simples câmera pode fazer o serviço. Isso reduziu o tempo de produção significativamente. E se você reduz o tempo de produção, você aumenta a sua produtividade. Você vende mais, você fabrica mais. Então, é um ciclo virtuoso que auxilia as indústrias. Aqui, focando um pouco mais para as empresas de consumo. Então, mais o que muda na vida das pessoas. Então, a gente tem a TV conectada, a gente tem a iluminação conectada, o aquecedor conectado, a geladeira avisando que o leite acabou, fazendo já o pedido para o mercado. Aí já chega um drone autônomo com as compras do mercado, deixa na sua porta. Eu acho que o único serviço é pegar e botar na geladeira. Até não... ou ter uma velma, era velma? Como é que era o nome daquela da... Dos Jetsons? Rose, né? É isso. Aí, se não tiver um robozinho desse para ir lá pegar e botar na geladeira, né? Então, tudo conectado, o ar-condicionado, o vidro. Quem já viu, conhece a empresa chamada Corning, ela que faz o vidro dos celulares, o Corning Gorilla Glass. Ela é uma empresa bem interessante e ela já criou, além de ela criar a proteção dos celulares, ela já criou vidros inteligentes que ela tem uma película que é uma tela. Então, no próprio vidro você vai poder ter todas as informações, ele mostrou ali meio por cima, mas também vai ser touch. Então, o futuro está bem interessante aí para nós. No mercado de eventos, a realidade aumentada já é realidade, né? Desculpe o trocadilho. Mas isso é o que já acontece em alguns estádios. Então, na visão do mercado de eventos, trazer entretenimento, trazer experiência do cliente, o Customer Experience, vai mudar bastante. Então, esse é um exemplo que já acontece em alguns estádios, shows, já podem estar disponíveis para o público. é bem interessante. Isso tudo através de realidade aumentada, com um pouco de realidade mista e virtual. E era isso, pessoal. Era só um bate-papo, alguma apresentação e a gente abre agora para perguntas, para a gente bater um papo, tomar um café e depois conversar mais um pouco. Muito obrigado. Grande Renan, é um prazer estar contigo novamente aqui, hoje representando o X-Play. E, com certeza, quando a gente fala de 5G, a gente fica muito entusiasmado de ver o futuro. Mas, mais do que ver o futuro, ver o presente. E tudo isso que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Eu sou um profissional da área de comunicação, mas eu sou entusiasta de tecnologia. Eu adoro também saber essas novidades e adoro, acima de tudo, saber que nós podemos aplicar aqui, no nosso dia a dia. Então, dentro desse bate-papo que o Renan vem trazer para nós, que a Deloitte vem trazer também para nós, gostaria de fazer a primeira pergunta em relação a esse pensamento. Caxias do Sul tem uma indústria que ela vem se modernizando e locais como aqui a Tecnowux que incentivam isso, a pesquisa e o além da pesquisa, a inovação. Como que você vê essas aplicações todas, nesse olhar do futuro, no presente, dentro da nossa indústria que vem buscando esse upgrade? Então, esse é um bom ponto, Portela. É que o 5G pode habilitar muitas coisas antes não pensado. Então, muitas indústrias aqui da Serra Gaúcha, toda indústria, toda empresa sempre tem problemas, sempre tem o que melhorar. Como diz o meu chefe, ele sempre fala assim, se não tem mais o que melhorar, o próximo passo é fechar as portas, porque a gente sempre está em busca de melhoria contínua. Então, até então, essas empresas têm os seus problemas, só que muitas delas até hoje não tinham, não sabiam como resolver, porque até não tinham como resolver. Não existia tecnologia, mas hoje o 5G já pode resolver muitas dessas questões e até questões que a gente nem sabia que tinha. O 5G, por exemplo, para uma indústria que está se modernizando, a transformação digital com o 5G vai se transformar muito mais rápido. Então, uma indústria que está começando a se robotizar, o pulo já com o 5G se torna muito mais rápido. então o retorno de investimento dela, porque além, as empresas que se robotizarem há um tempo atrás vão ter o degrau, vão evoluir para o 5G, só que elas fizeram um degrau um passo atrás. Então, ela fez todo o investimento de robótica e agora ela vai ter que adaptar para o 5G. Já uma empresa que vai entrar na robótica, ela já entra no 5G. Ela já entra com o robô 5G. ela já entra com o sistema totalmente autônomo, porque até então tem muitos robôs que eram operados por humanos. Então, o 5G já traz esse grande, esse pulo de duas casas na frente. Então, as empresas aqui da Serra Gaúcha têm muito a ganhar com o 5G. Muito bem. Mais uma pergunta então a respeito disso, Renan, uma provocação agora. Fomos lá, a indústria observou seus pontos, observou onde que pode aprimorar e eu ouvi falar uns caras de Taiwan em 6G, em 7G, em 8G, em 9G. A gente viu a escadinha ali e viu uma evolução drástica, do 1, do 2, do 2 por 3, do 3 por 4, do 4, do 4 por 5 então. Como é que eu me preparo também para conseguir ser competitivo dentro dessa velocidade do mundo? Então, a tecnologia está dando, são passos cada vez mais curtos, a gente teve evolução do 1 para o 2, um passo maior, só que essa janela de tempo está diminuindo. Por quê? Porque nós já vivemos numa era de fácil acesso. Antigamente, o acesso não era tão fácil. Então, era muito difícil conseguir ter tecnologia, por exemplo, se lançava nos Estados Unidos, na Europa, levava 1, 2, 3 anos para chegar ao Brasil. Tinha um oceano ainda no meio. Mas hoje não. O que é lançado lá fora, devido à internet, a novas tecnologias, os cabos de fibra ótica que estão ligando os continentes e a velocidade da informação nos dias de hoje, acabou com esse gap. Até então, que se lançou lá fora, claro que o 5G demorou um pouco aqui por questões regulamentórias, de regulamentação, na verdade. se não teria. Se não, a gente teria a mesma... Quando se lançou o metaverso no mundo, o Brasil já tinha. Na mesma época. Estados Unidos lançou, a Europa tem e a gente também. Então, é muito fácil ter essa informação. Então, claro, que existe a maturidade da tecnologia. O 5G chegou agora. Mas eu acredito que nos próximos 3 a 4 anos, a gente vai ter um boom de aplicações utilizando a tecnologia como habilitadora e essas empresas que estão aqui já deram um passo à frente. Por quê? Elas já se antenaram que o 5G é o transformador da sua indústria, da sua inovação. Claro que o 5G é o meio, não é o fim, mas todas as tecnologias que vêm junto, IoT, AI, o Machine Learning ou Deep Machine Learning, a Blockchain, o próprio metaverso. então são tecnologias que elas vêm junto dentro da caçamba do 5G. E essas empresas que estão aqui já pensando em 5G já estão um passo à frente. Muito bem, então para fechar a minha parte aqui mais uma perguntinha então. Bom, então eu entendi que a evolução do 5G é uma coisa natural e que ele só está nascendo, ele está no começo da fase dele e nós temos um outro carinha que ele está fazendo essa transição que é o 4G. Por exemplo, nós temos aqui em Caxias do Sul, para quem não conhece, vou aproveitar agora para vender o meu peixe, a X-Play, que é uma operadora virtual, onde que ela opera com as torres da TIM, hoje a tecnologia é 4G e assim que tivermos a disponibilidade é 5G. Aproveitar esse momento para as indústrias também entenderem um pouco melhor como que pode ser feito em aplicações como essa que você mostrou no dia a dia usando já o 4G para chegar no 5G? Então, Portela, na verdade existe muitas muitas dores, muitos problemas que podem ser resolvidos com o 4G. Por exemplo, no agro. No agro, muitas vezes para quem não tem conectividade, ter um pouquinho de conectividade é alguma coisa. tão legal, 5G é tudo, mas o 4G no agro já resolve porque ele precisa de conectividade e cobertura, não precisa de tanta velocidade. Então, ter uma rede 4G e muitas empresas do agronegócio estão tendo suas redes 4G privadas, que também é uma realidade, porque o 5G veio com esse mote e aí perceberam que no 4G tinha espectro para usar privativamente. Então, muitas empresas do agronegócio estão usando 4G porque a frequência é menor, a tecnologia já é uma tecnologia madura, os equipamentos já são mais baratos do que o 5G e atendem a necessidade. Então, vai depender muito da necessidade da empresa, da indústria, do agro, dependendo da vertical, que o que ele precisa é conectividade, é velocidade, é latência, é densidade. Então, é elencar as dores e saber qual delas tem a sua prioridade. Muito bem, vamos abrir para o espaço de perguntas para também interagir com o Renan aqui, mas eu vou fazer também uma outra provocação para um cara que a gente visitou hoje da tarde. Marco Polo Next. Adorei isso, é muito bacana. Juaro, chega aqui com a gente por gentileza, vamos abrir esse espaço aqui para a gente bater um papo. A gente teve um papo muito bacana ali, esclarecedor e também, obviamente, quando a gente fala de tecnologia a gente sempre tem dúvidas, porque quando a gente vai à frente a gente tem dúvidas. Mas e essa internet dentro do ônibus, o 5G dentro do ônibus, como que tem visto esse mercado, o mercado que tu está atuando de inovação para trazer para essa indústria essa alternativa também? Bom, boa noite para todo mundo. pegando demanda a gente pode olhar sempre o norte de conectividade e mais tecnologia, a gente sempre olha para o mercado aéreo. O avião hoje cada vez está mais conectado também e tem mais conectividades. A maioria das companhias aéreas já estão disponibilizando, por exemplo, o sinal ou Wi-Fi dentro do avião. O ônibus hoje ele tem um valor agregado um pouco menor das passagens, por isso se torna muito mais competitivo para as operadoras oferecer o serviço de dados a um custo que caiba do bolso do passageiro. Porém, o passageiro está cada vez mais exigente. Então, ele precisa cada vez mais de conectividade dentro do ônibus e velocidade. Hoje, o que a gente percebe, assim como em outras plataformas, por mais que tu bote centrais multimídias dentro do ônibus, o pessoal quer o conteúdo que está no seu smartphone. Ele quer puxar o seu celular dentro do ônibus e assistir e ler e falar o que ele quer ali. Mas como é que ele fala isso no meio de uma viagem onde não tem muito sinal? Então, aí que entra sempre muita dúvida. Até onde o 4G vai e o 5G vai para aumentar essa conectividade? Até foi uma conversa que a gente teve hoje de tarde e foi bem esclarecedor saber que as antenas de 5G elas também operam em 4G. Então, ela consegue estar trabalhando dentro da cidade com velocidades maiores, mas também usando o sinal 4G para ter um maior desempenho em alcance. Exatamente. E um ponto bem interessante que o Ruaro falou, que a gente comentou hoje à tarde, é que o 4G está ajudando o 5G a crescer. Porque numa rede NSA eu posso fazer uma questão que se chama dual connectivity. Eu posso conectar ao 5G e ao 4G ao mesmo tempo. Então, com isso, a percepção do cliente é muito maior. Porque a banda é muito maior que você fosse trafegar num 5G. Pô, estou no 4G e está navegando muito mais velocidade. Só que o 5G puramente ele tem outras características que não só a velocidade. Então, se você fizer um teste no NSA conectado em 4G e em 5G, vai passar mais banda do que uma rede puramente 5G. Porque você tem duas tecnologias falando juntas. Muito obrigado, Eduardo. Quer fazer mais uma pergunta? Agora que estou com o microfone tem mais algumas aí. Joga a ficha, a ficha está contigo aí. Tem uma pergunta? Então, refazer uma pergunta que a gente já tinha feito. Dentro da Marco Paulo a gente puxa junto com a Next e junto com a RH dias da inovação, que a gente tinha comentado. A gente teve um dia da inovação que foi então com um dos diretores da Qualcomm do Brasil. A gente refez aquela pergunta e agora vamos pegar por uma outra vertente para ver a resposta se bate. Com a tecnologia ela se tornando cada vez mais acessível do 5G e tendo bandas maiores. Qual que é a perspectiva de baixar o custo de dados? Porque a gente vai precisar cada vez mais chips. Vai ter chip no carro, a gente vai ter chip no tablet, a gente vai ter chip no óculos, a gente vai ter chip no celular. Só que são muitos pacotes de dados e a gente sabe que o dado hoje no Brasil ainda é caro. Ele ainda tem um custo alto para a gente ter pacote de dados. O quanto o 5G vai poder ajudar na transmissão de dados de uma forma mais econômica para o consumidor no geral? Então, Roro, essa é uma boa pergunta, excelente, e eu acho que a gente consegue ter uma visão também do que está acontecendo lá fora. Aqui no Brasil vai existir uma nova leva que o 5G está trazendo que o 4G não deu conta que é a tecnologia FWA, Fixed Wireless Access. Até fazendo um jabazinho pequeno, a X-Play foi a primeira operadora do Brasil a implantar essa tecnologia FWA em 5G. E o que é o FWA? É um equipamento mais ou menos desse tamanho, parecido com o roteador. Ele é um roteador Wi-Fi, normalmente hoje já o Wi-Fi 6, ou o Wi-Fi 6E. Em vez de entrar a fibra ótica do FTTH ou o cable modem, o cabo coaxial, ele entra o 5G, o sinal. Então ele tem um módulo 5G. Pô, legal. Então onde eu quiser eu vou ter banda larga em casa, porque ele é para ficar em casa, um equipamento bonitinho, bota aqui em cima do lado da TV, vai receber o seu sinal via 5G, seus 500 MB, 600 MB e vai jogar para dentro da casa o Wi-Fi 6. Eu conecto o notebook, o celular, o videogame. A quantidade de dados é muito grande e por onde ele está saindo? Via uma rede móvel. E toda rede móvel por padrão, ela não é feita de banda, mas sim de dados, porque não existe garantia em rede móvel. Na rede fixa é tudo bem, você tem 500 MB, 500 MB a vida toda, na rede móvel não, ela é uma rede compartilhada, uma hora tem 100 pessoas, no minuto seguinte tem 200 pessoas. Então é uma rede compartilhada e a velocidade ela muda, por isso que a base é de dados. Eu estou dando toda essa volta para vocês entenderem que no futuro não vai existir mais o cap, que a gente chama limite de teto. Nos Estados Unidos as empresas que implantaram o FWA eles não cobram mais o teto de dados. Então eu acredito que isso será uma tendência mundial. A gente percebe que nos Estados Unidos está dando certo, alguns países da Europa ainda tem, só que em vez de ser 20 GB, 30 GB, é 100, 200, 500 GB. Só para dizer que tem, mas às vezes ao fundo não tem mais. Então a gente acredita que não vai mais ter. Muito bem. Mais uma? Não, já que ele entrou eu vou amendar uma agora. Ainda mais se está com o pessoal do Trinopold deve ter bastante gente que joga aí, né? Quando tu falou que não vai ter mais limites de banda, né? Mas aí ele vai garantir a tete de transmissão, a latência, que é o que mais importa para jogar online é a latência, né? É, falou de jogo, é a latência, né? Para quem conhece, o lag. Eu sou da minha época que jogava CS e o lag alto não dava, né? É isso aí. É que a ideia do gaming, o 5G vai permitir gamings em 4K, em 120 Hz, em altas taxas de transmissão, você vai precisar de latência baixa. E aí que entra uma questão que eu falei ali, que é o slicing. Então, por exemplo, as operadoras vão ter o slicing para jogos. Porque como eu falei, você não consegue habilitar características ao mesmo tempo. Porque se tu quer jogar, tu quer baixa latência. Eu não. Eu só quero baixar um filme, quero ver Netflix, eu preciso de velocidade. Então, as nossas necessidades são diferentes. E a gente não pode estar conectado na mesma rede. Então, na mesma rede, eu vou ter o slicing de jogos ou o slicing de banda. E a operadora... E o 5G permite isso. No 4G não permitiria. Para terminar, então agora, a gente começou na indústria, saiu para os games, agora voltando para a indústria. Não é bem uma pergunta, mas depois a gente pode estar discutindo sobre isso. Uma pergunta que a gente tinha feito também com o pessoal da Qualcomm, que tu conseguiu nos responder bem melhor, Renan. Isso é impressionante. Para dentro da indústria, para a troca de dados, pensando em redes IoT. Hoje, a questão de custo de hardware e de implementação de comunicação, até eu brinquei com o pessoal do Trinopolo antes, as redes LoRa hoje é muito mais em conta, porque muitas vezes para a comunicação de dispositivos IoT a gente não precisa de um grande pacote de dados. São pequenos pacotes de dados. A latência, no geral, não precisa ser tão baixa, porque é para a troca de informações. A gente precisa de custo e alcance. E aí, eu quero que tu repita para mim por que o 5G com o mesmo custo mais alto nesse quesito para grandes indústrias, ele ainda tem um item que ele pode estar ganhando do LoRa, um diferencial. Essa eu já sei a resposta. Na verdade, são tecnologias, a gente nunca pode fazer aquela comparação banana com banana. O LoRa é uma rede aberta, é uma rede barata, é uma rede que não há garantia, se ele parar de funcionar, você não tem para quem reclamar. Eu até quero fazer, não, quero fazer bagunça aqui, mas gerar discord agora. É na época do Windows e do Linux, quando surgiu. um é de sistema pago, outro é de sistema gratuito. Beleza, o cara não precisa ter certificação, nada, qualquer um instalava o Linux que é de graça. E quando dá pau? Ir para uma empresa do tamanho da Marco Polo, conectar todos os seus sistemas e der pau, e travar. Vai reclamar para quem? Quantos milhões você vai deixar de faturar se o teu sistema cair? O sistema se pagou? Pá, foi barato. Por isso que elas são diferentes, são complementares. O 5G, hoje ele está caro, porque ele é uma tecnologia nova, o LoRa já existe há um bom tempo. Então, além de ser uma tecnologia barata, já a sua curva de produção e de massificação já chegou no topo, ela já está barateando como o 4G. Se pegar um módulo 4G do LoRa, a diferença vai ser 10% no máximo. Claro que o 5G hoje é maior, porque não tem tantos dispositivos homologados no Brasil, falando do FWA, só tem um equipamento homologado no Brasil. Então, vai demorar. São tecnologias totalmente diferentes. Mas, muito em breve, o 5G vai permitir muito mais para a indústria e eu enxergo que os dois têm aplicações, só que são aplicações distintas. Aquela que você precisa de 99,999% de disponibilidade, de confiabilidade, de latência baixíssima, você vai de 5G. Aquela que você não precisa, que se cair, tudo certo, não vai dar nada, não vai perder dinheiro, bota a LoRa. Show, era isso. Agradecer e deixar os próximos agora. Valeu, valeu, obrigado aí. Marco Polo, Next. Vamos lá, então, pessoal. Quem gostaria de participar? Vem para cá, meu presidente. Vem para cá, vem para cá. Deixa o puff ali, né? Bom, todo o seu, né? Todo o seu aqui, fica aqui, ó. Então, Renan, legal, muito boa a apresentação. Essas são duas perguntas, mas ligadas. Hoje, a gente já tem uma aplicação que nasceu no 3G, de IoT, a gente tem problema de latência, a gente tem um equipamento que ele anda a 2 metros por segundo e aí a latência do 3G não dava conta, o 4G veio e resolveu, mas ele ainda não conecta device a device. A pergunta é, no 5G, eu vou ter a necessidade ainda de sair de um device e ir para a nuvem e voltar para um atuador ou device a device também vai ser permitido? Então, existe tecnologias que se chama V2X, que é veículo. Na verdade, essa tecnologia ela se criou há um bom tempo atrás. Em 2009, eu trabalhei num projeto que estava desenvolvendo essa tecnologia que se chamava V2V, que é veículo to veículo ou V2I, que é veículo to infraestrutura. Isso trabalhando em frequências de 5.9 GHz usando 802.11p. Era um novo padrão de Wi-Fi. Só que o Wi-Fi a gente sabe que tinha muitos problemas. E graças a Deus evoluiu. E o tal usando hoje a tecnologia celular e se tornou C de celular V2X. Então, veículo to everything. vai conectar o veículo a tudo. Então, quando o módulo 5G tiver já essas funções, vai ser possível conectar veículo a veículo, mas também, se não for possível, a conexão de um veículo com outro veículo ou qualquer outro dispositivo via interface aérea vai ser instantânea também. Porque no 5G a gente consegue implementar alguma coisa que a gente chama de MAC, Mobile Ad Computing. Então, o processamento de todas essas informações vai estar mais próximo das unidades. Pode ser distribuída, pode estar na nuvem, mas essa nuvem pode ser uma fog, pode estar mais próximo para o tempo de resposta de um milissegundo, ele sobe até na interface aérea, mas o MAC, o Edge Computer, está muito próximo. Então, você vai levar dois milissegundos para o próximo carro. Então, já vai estar resolvido. Legal, nós criamos o nosso protocolo, nós certificamos, aquela coisa toda e a gente sabe que ele é falível. Porque não é da nossa competência desenvolvedor de software aplicar a segurança. E aí, quando você falou na 5G, que já nasce com cibersegurança, queria só que desse mais uma mergulhada nessa questão aí de como a gente vai se beneficiar dessa cibersegurança que já vem no protocolo. Na verdade, toda a tecnologia celular, ela é criada, ela é padronizada pelo 3GPP e cada vez sai um release. Hoje, a gente está aqui implantando release 16. Os chipsets que já estão no Brasil são release 16. Daqui a pouco sai 17, 18. E cada release tem implementações de todo tipo de feature de conectividade, principalmente de segurança. Então, no release 15 não existia a criptografia do SIM card. No 16 já é o SIM card criptografado. Então, o 5G ele traz uma preocupação muito grande com o cyber security. Então, toda a questão, toda a transmissão, desde o bit mais básico, que é o IMSE, que é o código do SIM card, ele é criptografado fim a fim. Além de todas as técnicas de autenticação, de tripla autenticação, a gente não vai escovar muito bit aqui, mas dentro do Core 5G, eu digo que quase 60% dos módulos e contêineres que existem ali dentro é de verificação de integridade, de segurança. Então, a preocupação é até demais. Ela é factível e muito importante porque ela estava atribuída para nós e a gente não tem essa DNA do desenvolvedor, não tem essa preocupação com segurança. Pode até colocar mais segurança com o seu software, mas ele já experimenta de ter. Aí só vai sobrecarregar, né? Muito bom. Maravilha. Obrigado, Juremir, Milani, olha, grande presença Trinopolo, prestigiando a todos nós junto com a Tecnowux, Deloitte. E aí, Renan, vamos chamando mais gente para cá? Fica a teu critério. Vamos ver aqui quem é que gostaria de participar. Estou vendo uma colega ali, está de máscara. Só pode estar, às vezes, muitas vezes, não gosta da câmera, não gosta de aparecer. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, tu pode caminhar, faz a pergunta, deixa a pessoa sentada no seu conforto, tomando café. Não incomoda o cara fazer levantar para vir para cá, né? Pode ser. Vamos combinar com esse magrão aqui que depois vai dizer ah, lá na edição ficou assim, tem coisa que está certa. Não vai aparecer. Beleza. Claro. Então, vamos fazer assim, vamos dar um trabalho para o Moré. Vamos lá. Vem, Moré, faz o teu jeito aí. Enquanto isso, a gente vai circulando por aqui. Eu adoro esse negócio colorido aqui, gente. Olha, para tirar foto é muito bom. Tudo bem, Ewanha? Como é que tu está? Nossa jornalista aqui. O que está achando desse papo aí? A gente quer desse meio de jornalismo 5G vindo com toda a força. Vindo com toda a força e a gente na área de comunicação, né, Cleberson, vemos, percebendo essa mudança muito forte. Hoje eu trabalho mais com a comunicação organizacional e tem um desafio bastante grande de conseguir evoluir os processos e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas compreendam isso, muitas vezes incentivando a inovação. mas como assim? O que é essa inovação? O que é isso? Estão falando de 5G, qual é a diferença? Para a maioria é só mais rápido. Mas entender esse processo de que não é somente o mais rápido e que a gente pode criar algo que não se criou ainda e começar a abrir a mente para isso como assim algo que não criou ainda esse aprendizado novo acaba sendo bem desafiador para a gente também. Eu estou aqui como aprendiz, eu estou aqui ouvindo ouvindo e tentando abrir a mente mesmo para esse novo que novo é esse? Que novo é esse, Renan? Como é que se constrói essas ideias novas? Como é que a gente chega aí nessa nova geração com o 5G? Eu pego o gancho dos aplicativos de pedir comida de pedir transporte por aplicativo e a ideia do 5G é exatamente essa. a estrada vai estar pavimentada. Cabe a vocês a todos nós pessoal de software pessoal de hardware principalmente a gente está no hub de inovação cabe a vocês do hub de inovação criar as aplicações que carro eu vou colocar em cima dessa estrada? A estrada vai estar pronta já está pronta cabe a vocês criarem os meios eu sempre digo tecnologia não é o fim ela é o meio ela é o meio para as aplicações para a usabilidade para criar as aplicações das suas indústrias das suas necessidades muito bem obrigado a Vânia Cassol mais alguém aí gente muitas dúvidas poucas dúvidas já vamos aplicar o 5G aí está tudo certo o Edson já está louco ele disse já vou encomendar um lá com o Vergane primeiro chip 5G de Caxias do Sul vai ser do Edson e a gente vai lançar no Bom Dia TI né Edson nós estamos aí negociando a transmissão né o presidente de dar risada ano que vem a gente vem com tudo bom a gente tem muitas dúvidas né e eu acredito que a partir desse encontro aqui os colegas da área de inovação de tecnologia vão ter que buscar também um pouco mais que faça parte da caminhada do conhecimento mas assim o que que tu poderia dar de uma dica para as não só para as indústrias mas principalmente para essa área aqui de inovação né que pensa na indústria que pensa na usabilidade do cliente final né em relação a experimentar essa nova onda o 5G então o campo é muito aberto Portela vai de cada pessoa pensar no que pode transformar eu acho que o 5G vou ser repetitivo de novo mas ele vai ser só o meio vale das pessoas que pensam em inovação como ela melhora a vida das pessoas sendo seja 5G seja 4G seja Wi-Fi seja Lora o importante é melhorar trazer uma melhoria de processo resolver um problema tá porque a gente não trabalha a gente a gente levanta para resolver problemas e isso é o que faz a vida andar é isso que faz a tecnologia crescer né e principalmente fazer parte das nossas vidas né muito bem mais alguém gostaria opa tu vem pra cá tu é da casa né rapaz não vai te esconder rapidinho se falou sobre uso do 5G na indústria em alguns casos serviços também como a telemedicina uso nas cidades inteligentes né como que aplicações que a gente pode esperar no varejo por exemplo acho que ou me escapou ou não foram citados exemplos tem algumas onde a gente pode avançar no uso no varejo então no varejo tem várias né a gente mostrou ali um pouco de como funcionaria no consumo né que é muito mais para as pessoas os wearables que vão ser criados é e aí por exemplo eu vou ter um óculos igual do Portela que ele é que já está em desenvolvimento com realidade aumentada né então eu vou ter talvez possivelmente uma lente de contato que vai conectar com o óculos e com isso você vai poder entrar numa loja né e já olhar aquela roupa e já provar ela virtualmente você vai poder por exemplo ter algumas questões no wearable no relógio né não vai existir mas a moeda física vai acabar mesmo a gente já usa as carteiras digitais mas em breve toda a compra vai ser vinculada ao teu biotipo quem sabe até um chip implantado e aí todo mundo fala da privacidade né vão ser todo mundo rastreados e aí o pessoal tem medo disso de ter um chip né e quem hoje não é rastreado pelo Google você mesmo desligando como é que a Alexa quando você fala Alexa e ela oi como é que ela escuta tu dizer Alexa se ela não está o tempo todo escutando ela vai adivinhar que tu ia falar Alexa não né é bem fofoqueira e como você às vezes vai naquela padaria tomar seu café e daqui a pouco tu olha lá no Google pode entrar Google Maps meu histórico ele sabe quanto tu viajou pra onde tu foi a gente já é rastreado pessoal você já aceitou os termos de privacidade sem querer então é isso sem volta né não já era eu acredito eu acredito que é o ponto que a Vânia trouxe que ainda tem coisas que a gente nem imagina que serão inventadas inclusive pelos senhores pelos senhores pelos senhores pelas senhoras e que a 5G enfim as tecnologias todas vão nos ajudar o bacana é a gente ter o tempo pra poder conversar sobre isso e esse tempo a gente quer agradecer o Trinopolo por também promover esse nosso bate-papo o Fabiano André Vergani que era pra estar aqui no meu lugar ele que é o cara o 5G man que a gente diz mas ele foi receber gente um prêmio muito bacana ele está entre os 100 mais influenciadores da internet do Brasil então as pessoas mais importantes da internet do Brasil com uma caminhada de quase 30 anos nessa área ele é um pra nós aí um cara fantástico então a gente veio fazer aqui essas vezes agradecer aí o professor César que esteve conosco também no dia de hoje o nosso staff também da X-Play o Vini também teve com nós o Hector levou vocês aí pra dar uma volta o chefe o Matheus agradecer a presença dele aqui também em Caxias do Sul que nos honra bastante e que desse bate-papo e que desses dias aqui da Deloitte surjam grandes parcerias e que impulsionem grandes inovações muito obrigado Irina eu que agradeço todo mundo e até a próxima valeu Aplausos Aplausos Aplausos